Ofertas especiais do Armazém Paraíba, dia 8, 9 e 10. A loja aqui de Presidente Dutra estará com promoções e hoje é o segundo dia desta mega promoção, este ato promocional em que você, cliente, pode vir até a loja e garantir o seu produto por um preço muito baixo. Isto acontece no setor de confecções e calçados e no setor de eletrodomésticos está acontecendo a oferta da semana. Inclusive, a linha de celulares está com uma mega promoção para você garantir o seu. Bom, como sempre, o Paraíba vem sempre em nove anos com promoções para nossos clientes, como a oferta da semana, né? Você vai encontrar na oferta da semana Autossom Pioneer com parcelinhas de R$ 22,90. Você também vai encontrar Caixa Fram amplificada por apenas parcelinhas de R$ 51,90. Você também vai encontrar a TV Toshiba, 32 polegadas, Smart TV com parcelinhas de R$ 119,90. Essa é a oferta da semana. Estamos aqui, todos os vendedores do Armazém Paraíba, preparados para atender vocês, clientes, e chamando todos vocês para participar dessa promoção. Olha, no setor de calçado, a gente tem muitas ofertas em todas as linhas, masculino, feminino e infantil. A gente está aqui com as marcas da Ipanema, são os últimos lançamentos da Ipanema, com preços super especiais, preços a partir de R$ 19,00. É isso mesmo, sandálias a partir de R$ 19,00. A gente tem sapatilha da moleca a partir de R$ 45,00. E para a pessoa que gosta de caminhar, fazer academia, nós temos o tênis a partir de R$ 75,00. Então, é muita novidade, é muita oferta, especialmente para você, cliente. Então, é só vir aproveitar. A gente está no segundo dia, mas a gente tem muita coisa ainda para oferecer para os nossos clientes. Então, é só vir, conferir, fazer a sua compra e sair satisfeito, viu? Não peca, é o segundo dia, a gente tem hoje e amanhã. Então, venha, confira as nossas ofertas e saia satisfeito com o seu produto. Olha, muito bem, são três dias, operação ofertas especiais do Paraíba. Ontem tivemos o primeiro dia, sucesso, muita gente aqui na loja aproveitando as ofertas do Paraíba. E hoje é o segundo dia. Eu quero convidar você que não veio ontem, olha, venha hoje para a nossa loja e não fique de fora, certo? Temos hoje e tem também amanhã, que é o sábado último de encerramento. E eu estou aqui com alguns itens para mostrar para você, conferir que realmente o preço está imperdível. Olha, temos aqui para as mulheres, olha só, esse lindo vestido, estampa floral, que é tendência, né, Gisele, de moda aí. Gente, a partir de R$ 24,00. É uma grande oferta. Temos ele em diversas cores, modelos, certo? Temos aqui também para os homens, olha só, short com elástico. Olha, lindo modelo. É uma mercadoria de qualidade, que tem estilo a partir de R$ 29,00. Você encontra aqui no Paraíba. É uma operação ofertas especiais do Paraíba, é assim, trazendo o melhor pelo menor preço da cidade. E tem mais, olha só. Essa camisa muito bonita, temos em diversos modelos, em diversas cores, olha só as estampas como estão lindas, a partir de R$ 24,00, ok? R$ 29,00, camisa em malha. E também temos toalha, olha só, toalha de banho, a partir, olha, de R$ 12,50. Temos em diversas cores, vermelha, branca, azul, verde. Você não pode ficar de fora. Hoje é o segundo dia, amanhã é o último dia. Temos facilidade em até 10 vezes no seu cartão Paraíba, sem juros, sem acréscimo. E aceitamos também os demais cartões. Venha para a nossa loja, confira o que nós estamos anunciando.